Fala pessoal, Sérgio aqui do Magis e Dragões e hoje trazendo uma classe de 20 níveis para D&D 3.5 Coisa que não é muito comum aqui no canal, mas foi um pedido de um inscrito e eu achei legal trazer essa classe Porque ela é uma classe muito interessante para você que joga D&D 3.5 e também para você que quer trazer algo diferente para algum outro sistema D20 E é a classe duelista, ela está presente no livro completo do guerreiro e lá você poderá ter todas as informações com mais precisão Aqui eu vou trazer um resumo do que é a classe, de como você utilizá-la e o que fazer para você ter um duelista eficiente dentro das suas mesas Galera, então o vídeo de hoje é esse Você que gosta do conteúdo do Magis e Dragões já se inscreve no canal E bora para mais um vídeo de classe de D&D 3.5 Eu vou falar agora das características básicas da classe E depois a gente vai partir para os poderes e depois no final do vídeo Eu vou falar sobre como você otimizar a sua ficha para fazer um duelista sinistro, vamos dizer assim A tendência é que você pode ter qualquer uma O dado de vida é D10 As perícias da classe são Acrobacia, Arte da Fuga, Blefar, Diplomacia, Equilíbrio, Escalar, Ofício, Profissão, Saltar, Sentir Motivação e Usar Cordas Os pontos de perícia por nível são 4 mais modificadores de inteligência vezes 4 No Pathfinder não existe esse vezes 4 E o ponto de perícia por nível subsequente é 4 mais modificadores de inteligência Lembrando que no Pathfinder primeira edição Eles tiraram esse vezes 4 no primeiro nível Porque as perícias de classe você recebe mais 3 de bônus O bônus de base de ataque é o mais alto De fortitude, mais alto De reflexo de vontade, o mais baixo Se você não sabe o que é isso O card está aparecendo aí à direita Para você saber como é que funciona esse negócio de teste de resistência e tudo mais Uma coisa que... um adeno Teste de reflexo mais baixo por uma classe que usa prioritariamente destreza E ela tem algumas características únicas bem diferentes do guerreiro Eu acho que mesmo que o designer tenha feito a classe para ser um pouco mais equilibrada Não é coerente Eu mudaria isso em uma mesa minha Eu colocaria que o reflexo é mais alto Mesmo deixando a classe um pouco mais forte Agora vamos para as características de classe Armas e armaduras O duelista sabe usar todas as armas simples e comuns E todas as armaduras leves E aqui também dei um lembrete O duelista depende de não usar armaduras Ou equipamentos leves para utilizar algumas características da classe No primeiro nível você recebe o talento Acuidade E que você pode substituir para o acerto apenas O seu modificador de força Pelo de destreza No segundo nível O duelista recebe Graça Que é um poder extraordinário Você recebe mais um de bônus De competência nos testes de reflexo Esse bônus aumenta para mais dois no décimo primeiro nível E mais três no vigésimo O duelista perderá esse bônus Se usar armaduras médias ou pesadas Ou transportar uma carga superior a leve E aqui Já entra a questão Eles colocaram esse poder Graça Para não botar o bônus mais alto de teste de reflexo Não sei se isso ficaria Deixaria ele equilibrado Vamos dizer assim Ah, tem ali o Graça E aí a pessoa não precisa Daquele bônus lá Ok Né Vamos lá Golpe Péspicaz A partir do terceiro nível Um duelista é capaz de golpear o adversário Em pontos estratégicos do corpo E causar um dano maior Ele adiciona seu bônus de inteligência Na jogada de dano Além do bônus de força Aplicado normalmente Quando utilizar armaduras leves Ou qualquer arma beneficiada pelo talento A cuidar de com arma Como o sabre, chicote A corrente com cravos Usar os imunes A sucesso decisivo Os ataques furtivos E são imunes ao golpe Péspicaz Do duelista Ok Aqui a gente vê Uma coisa interessante No golpe Péspicaz Você precisa usar armas leves E aqui A gente já pode falar Que O sabre É a melhor arma Porque o decisivo dela É mais baixo Do que das outras armas citadas O chicote E a corrente com cravos E também A cimitarra É uma arma interessante Para você usar com esse poder Tá Que também tem um decisivo Parecido com o do sabre Que é 18 20 vezes 2 Essas armas Que tem Decisivo baixo Elas são ideais Para você usar Com essa classe E daqui a pouco Eu vou te explicar o porquê Bônus de esquiva Um duelista Foi treinado Para concentração de defesa E combate Contra um único adversário Durante sua ação Ele poderá selecionar um alvo E receberá mais um De um bônus de esquiva Na CA Contra os ataques corporais Daquele oponente É possível escolher Um novo alvo A cada rodada Esse bônus aumenta Para mais um A cada cinco níveis Depois do quinto Mais dois no décimo Mais três no décimo Quinto E mais quatro no vigésimo O duelista perderá Esse bônus Se usar armaduras médias Ou pesadas Ou transportar Uma carga superior A leve Se o duelista Também possuir O talento de esquiva Não é obrigatório Selecionar o mesmo alvo Para habilidade e o talento Caso escolha o adversário Os bônus se acumulam Esse aqui é um poder Muito bom Tá Porque mesmo que seja Um adversário Ou dois Às vezes você está enfrentando Um chefe Só tem ele Para você enfrentar E você coloca O bônus Nele Ou então só tem Uma criatura te atacando Você coloca o bônus Naquela criatura O bônus de esquiva É sempre bom No D&D Três e meio Existem vários combos Para você ficar Com uma serra monstruosa Por conta de bônus de esquiva Né Mas Vamos para o próximo poder Que é a investida acrobática O duelista de sétimo nível superior É capaz de realizar investidas Em situações incomuns Ele é capaz de percorrer Terrenos difíceis Que normalmente reduziriam Seu deslocamento Ou sobre aliados Que estejam bloqueando Sua trajetória Essa habilidade Ele permite correr Em escadarias E saltar de uma arquibancada Ou superar as mesas De uma taverna Com acrobacia De acordo com as circunstâncias Será necessário Realizar testes pertinentes E gerar Saltar e acrobacia Percorrer A distância Até o alvo Poder muito bom Muito útil E muito forte Principalmente porque Existem alguns talentos De investida Como investida poderosa Que podem favorecer Este personagem É Daqui a pouco Eu vou falar Sobre as habilidades Recomendadas E eu não descarto Você ter força Relativamente alta Para você utilizar Essa classe Justamente por causa Da investida acrobática Mas vamos em frente Falando que é aprimorado No oitavo nível Um duelista Que estiver flanqueando Um oponente Recebe mais quatro De bônus jogado de ataque Em vez de mais dois Os demais personagens Envolvidos na manobra Com o duelista Não recebem o bônus aprimorado Ok Mais quatro De bônus jogado de ataque Em testes Em flanqueamento É muito forte É muito forte Porque esse mais quatro Se você tiver um acerto Muito alto Você pode transformar Em dano Caso você tenha Ataque poderoso Não é muito eficiente Porque você vai estar Usando uma arma leve Com uma mão Mesmo assim Mais quatro de dano Sorte Muitos duelistas Acreditam no ditado A sorte sorri para todos Uma vez por dia Um duelista De décimo primeiro nível Superior Poderia realizar novamente Uma jogada de ataque Teste de perícia Teste de habilidade Teste de resistência Fracassado O personagem deve manter O segundo resultado Mesmo que seja pior Que o original Poder muito bom Principalmente Em momentos em que Você falha crítico Aí você usa a sorte Principalmente se você Está na frente de um chefe Principalmente se você Está ferrado Ou com pouca vida Ou coisas do tipo Ou falhar Naquele famoso teste De resistência de vontade Que você não podia falhar Maestria e acrobacia Em décimo terceiro nível Um duelista Se torna muito confiante Em suas capacidades acrobáticas E poderá utilizá-las Normalmente Sob condições adversas Quando realizar um teste De saltar a acrobacia O duelista Poderá escolher dez Mesmo se estiver ameaçado Ou distraído Por agentes externos Esse é um poder Absurdo Por que? Você pode fazer um teste De acrobacia Para pegar desprevenidamente Alguém É claro que vai ser Contra a acrobacia Do alvo E o alvo tem direito A colocar o bônus Base de ataque Nessa contra A acrobacia Mas Mesmo assim Ainda é um poder Muito forte E além disso Ele te ajuda A passar nos testes De investida acrobática Decisivo Debilitante E esse eu acho Que é um poder Absurdo também No décimo quarto nível O superior Sempre que obtiver Sucesso decisivo Você causa Dois pontos de dano Temporário Da força Da vítima Criaturas que são imunes A sucesso decisivo Também são imunes A esse poder Mente escorregadia Quando o alista Atingir o décimo sétimo nível Será mais difícil Controlar sua mente Caso fracasse Um teste de resistência Contra uma magia Ou efeito de encantamento Poderá realizar novamente O teste na rodada subsequente Com a mesma CD O personagem recebe Somente uma única Tentativa adicional Para refazer o teste Mas você ainda tem O sorte lá também Para você refazer o teste Decisivo mortífero No décimo nono nível Ou superior Sempre que o duelista Obtiverar sucesso decisivo Causará dois pontos De dano de constituição Contra a vítima Além do dano de força E as criaturas imunes A sucesso decisivo Continuam sendo imunes A esse dano É uma classe muito boa Para você enfrentar Criaturas que Não são imunes A crítico O que deixa ela Meio Num espectro Igual ao do Ladino Em termos de dano Fazer multi classe O Ladino Por conta disso É uma coisa boa Com o guerreiro Também Existem várias classes De prestígio Que você pode Colocar como Duelista Uma delas Inclusive É uma classe de prestígio Que eu já trouxe No Magens Dragões Que é o mestre Do Iajutsu Tá Porque Você pode combinar Os poderes das duas classes E o foco Do Iajutsu É uma perícia Que pode causar dano Em criaturas Que são imunes A crítico Então é uma ótima opção Para você Burlar Esse defeito Que a classe tem Por conta de você Colocar o bônus De inteligência no dano É bom você ter Uma inteligência alta Um talento Que eu recomendo Por incrível que pareça É o ataque poderoso Mas você tem Três caminhos Para seguir Tá Tem o caminho Do ataque poderoso Em que você pega Três passar Três passar Aprimorado Tem o caminho Do combater Com duas armas E que você pega Combater com duas armas Combater com duas armas Aprimorado Você não é obrigado A usar a arma Com uma mão só Então você pode Colocar o seu bônus De inteligência Nas duas mãos Então você vai ter Mais dano Vamos dizer assim Ao utilizar o combater Com duas armas E toda a sua árvore De talentos Você pode aumentar Mais ainda a sua CA Com bloqueio ambidestro Que é um talento Muito bom Para quem Não tem muita armadura Você pode compensar A falta de escudos Também Com bloqueio ambidestro E a outra Outro caminho Que eu recomendo Caso você queira Fazer ataques em área É o do ataque giratório E aí Você se transformar Em mestre de armas É uma opção Ótima Para essa classe De personagem E ela é uma opção Muito boa Porque Ela diminui mais ainda A quantidade de números Para você causar Crítico Ela Aumenta seu dano Você pode causar Dano máximo Da arma Então O mestre de armas É uma ótima opção Caso você escolha O caminho Do ataque giratório Reflexo de combate É um talento Muito bom Sucesso decisivo Aprimorado Não preciso nem dizer É fundamental Para essa classe Caso você não tenha Uma arma Na lâmina fiada Mas eu recomendo Talento mesmo Que se você tiver A arma na lâmina fiada Porque É um talento E o talento Nenhuma criatura Ela vai conseguir Te tirar Né Raças Elfo Uma escolha Óbvia Humano Também Por conta De ganhar Um talento adicional E por incrível que pareça Meio orque Para ganhar força E por que? Se você tiver força Você soma Sua inteligência Sua força no dano Então as três habilidades Que eu recomendo Para você focar São Destreza em primeiro lugar Inteligência como secundário E força como terciário Mesmo o livro Falando para você Colocar carisma Nada nessa classe Comba com carisma Nada funciona com carisma Então não vale a pena É simples assim Você botar carisma A não ser que você Pega uma classe de prestígio Que influencia alguma coisa Futuramente E o mestre do Jujutsu É isso O mestre do Jujutsu Ele aumenta O dano Do seu foco do Jujutsu Através do carisma Então se você já vai fazer Um Mestre do Jujutsu Futuramente Começando como duelista É bom você já ir pensando Em colocar carisma Então galera O vídeo de hoje foi esse Muito obrigado pela sua audiência Não se esqueça Que se você quer apoiar O Magis e Dragões Se você gosta do nosso trabalho Temos o nosso apoia-se A partir de 4 reais Você já pode nos apoiar E a partir de 20 Você pode inclusive jogar Em nossas mesas E caso você vá fazer Alguma compra na Amazon Temos nossos links Na descrição Para que você Faça suas compras E também ajude O Magis e Dragões A continuar existindo Muito obrigado pela sua audiência É nóis É nóis Amém.